Bu, ui, pô, tá maluco, cara? Eu tô maluco pra te vencer, enquanto tá logo no Palmeiras. Pô, depois de eu perder na última rodada, eu não posso dar mole. Bora jogar, mas já te adianto. Yuri Aberto chegou, hein? Bota um espírito de vitinho no Aleph Manga, cara. Como é que ele não perde aquele gol? É complicado, mano. Tá fazendo o quê, cara? Vai secar o cabelo do Cassio? Não, não, é pro jogo do Palmeiras, mas, pô, ele não tá funcionando, cara. Chora, Ratazana, que o secador não funcionou, a liderança é minha. Ah, pipa, pipa! E aí, ué, pronto pra perder? Pô, isso é piada, né? Melhor defesa contra o pior ataque, a vitória é certa. É, mas perdeu pro São Paulo no Copo do Brasil, né? Ah, vamos jogar. O problema de vocês é achar que esse brasileiro não é do Verdão. Alô, Corinthians, Galo, não consegui segurar aquele escarpa, não. Aquele cara é encapetado, uai. Me dá isso aqui, qual é, Galinha e Ratazana, aceita que o Verdão é campeão do primeiro turno. Mas a gente vai amassar esse campeonato todo. Irmão, Galo chegou aí, chegou com sede de vitória. Eita, Galinha, calma o coração, tá achando que tá na granja? Eu vim buscar a minha liderança. Calma o coração, que a Peppa Pig tem que tropeçar mais. Eu acho que não vai, não. Eu tô nem aí pra eles, eu vou fazer a minha parte. Eu tô boladão, eu tô boladão. Irmão, desse jeito eu não aguento, cara. 50 de segundo tempo, puta que pariu. Eu também não aguento não, cara. Não aguento mais o turno. Para com isso, uai. Deixa eu ir pra trabalhar. O que que tu tá fazendo aqui? Volta pra série B.